Nossa senhora! Olha a minha seleção, vai pegar o Crespo, Cristiano Ronaldo, Willian, Dele Alli Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Ender Lira e estamos de volta no canal WLPSKS Trazendo pra vocês mais um Foot Draft e dessa vez com algumas regrinhas diferentes É o seguinte, eu vou poder escolher a formação aqui Mas quando vier os jogadores, nós vamos ter que pegar sempre o pior jogador na questão de overall Então não importa se vem Cristiano, se vem Bebo, vem Messi, pode vir qualquer Não importa se vem o Pelé, que a gente vai pegar sempre o pior jogador de cada posição Não sei como é que vai ser, vai ser sofrido, vai ser doído Mas a gente vai ter que pegar e seguir essas regrinhas, beleza? Então sem muitos shows, sem muita conversa, já vamos logo escolher a nossa formação 4-3-3, que é um pouquinho mais tarde De overall, o pior é o Casemiro, então Casemiro na volanteira do nosso time De overall, 8-Rasp ou esses outros aqui, né? Eu vou pegar o... Como é 8-1, vou pegar esse francês aqui Não, vou pegar esse aqui, que é o... Qual é 59? É o pior Vamos pegando, sempre os piores 32 é o Gomes O Ramsey finaliza melhor, dribla melhor Para ter um passo melhor O pior é o André Gomes Vamos para o ataque, vamos ver É isso aí, o pior daqui é o Insigne Cara, vem Neymar, vem Cristiano, vocês viram ali, velho? Pegou agora, ó Todo mundo fenômeno aqui Ó, vem o Musa, cara Agora que tá A nossa regra é sempre pegar o pior jogador Só que... Pô, o Davi Villa, o Iturrasp e o Giroud É 8-2 de overall O Musa e o Antônio São os piores, mas o Musa é muito melhor que o Antônio, né? Tem isso também O que vocês acham que eu pego, hein? Seu Antônio ou o Musa? Tem que pegar o seu Antônio Porque o Musa é muito ladrão Eu não... Ele é... O overall dele é mentiroso Vamos ver quem a gente pegar aí agora Que tal É o Honda É o moleque Honda aqui, não tem jeito Vamos ver aqui O pior lateral É isso É... O overall é isso aqui, né? 75 A gente tá pegando sempre o de pior overall, né? E pior que eles linkam com nada, né? A gente tá pegando linkam com nada É de overall Esse aqui corre menos, mas o de overall é isso aqui Vamos pegar sempre o de overall pra facilitar Porque senão a gente vai... A não ser no caso do Musa Porque o Musa é muito bugado, então... Esse aqui Lateral esquerdo O pior é o Herbst Esse aqui Goleiro Pior é o... Mano, o Donnarum Mandandá O Donnarum não se cata muito Então eu vou pegar o... Mandandá Pra facilitar Porque senão eu ia dar roubo Porque o Donnarum Tá catando demais O pior aqui, ó O Spacite Vocês viram o time de goleiro? O Noia Vem os caras tudo Quando você não quer, vem todo mundo 75 Tem um é o Aurelinho Ou o Aurea, né? Vou pegar o Aurea Paulinho Que é o Carvalho, eu acho Agora veio o Lignac Ah, pra você ver o Lucca, Contuot, o Willian, o Lucas Eu vou ter que pegar o Lignac Cruxoviac Como o pior E veio... Ó, veio o Cristiano Amar de novo Veio os caras tudo Ele vai ter que pegar o Serna Ai, papai Veio o Bernadette Simpsons aqui Ah, veio o Paité Agora é o Felipe Anderson E agora De Overein, a gente combinou, né? De Overein, então é o Sané Se for de mim, a gente acabou tirando A gente vai montar o pior time possível De tudo isso aqui, né? 75, acho que Ponta esquerda Mesmo que eu tenha tirado esses caras aqui A gente vai estar montando o pior time possível Então Poderam mandar andar mesmo Alterar esquerdo, não tanto faz Alterar direito, é aquela mesmo Meio campo, acho que Vou até mudar o... Não, deixa ele aqui, ó Cara, faz isso aqui Vai desse jeito mesmo O time foi montado O time tá escolhido Pega só o treinador e vamos pro jogo Porque já não adianta Se não fica um puta Eu fico vendo ali o Cristiano Ronaldo Fico vendo os caras, mano Aí Vou pegar logo qualquer um aqui Vamos pro jogo Vamos pro jogo Não quer nem conversa Nosso time deu Os melhores jogadores são Insigne, Casemiro e Subacite Nosso time ficou em classificação de 143 Acho que é o pior draft da história 81 a força do nosso time 62 de entrosamento E é isso aí Sem muita conversinha Sem muito chororô Já vamos fazer o nosso primeiro jogo aqui Com essa seleção Seleção, velho Deixa eu só fazer antes de... Antes de começar a jogar Vamos falar qual que é o nosso time Manda andar O Thresh na lateral direita O Quebrate na zaga junto com o Char O Raps na lateral esquerda No meio Casemiro, Iturrasp e André Gomes Na ponta direita Ronda Na... Na de atacante O seu Antônio E na ponta esquerda O Insigne E já vamos pro nosso adversário E quando a gente achar A gente volta Nossa Minha seleção vai pegar Crespo, Cristiano Ronaldo, Willian Deleali Vieira Mano Não se acha que lhe cuida Não tem como Eu vou perder no primeiro jogo Cara Não tem como Vamos perder no primeiro jogo Quer saber quem é o Seira da Mãe Da WSPSKS Que fez essa Essa pauta pra colocar Esse desgramado aqui Desse draft Como o pior do mundo Já odeio perder Vai perder pra time Desgramado assim Da Nossa Senhora Quebrou Controle Lá vamos nós Lá vamos nós Cara, essa Máquina O cara é uma máquina, mano Não tem Entendamento nenhum Não sei como Eu juro pra vocês Que não faço a mínima ideia De como é que vai ser Esse teste de hoje, cara Olha lá, meu lateral, meu Deus do céu Vou me encargar em pé Olha o cês O zagueiro tá morto Não, eu vou sofrer demais, velho Mano, eu vou sofrer demais Que misericórdia, velho Vamos, seu Tony Vamos, seu Tony Vamos, seu Antônio Vamos, seu Antônio Vamos, seu Antônio Eu falei, eu falei Respeito, seu Antônio Jogada foi todo 25 Mas, ó, a movimentação e a finalização Do seu Antônio, moleque doido Cê tá ficando, é louco Olha, seu Antônio Tá vendo, seu Antônio Percebeu Tocou Virou Seu Antônio Faz, faz Faz, faz o gol, seu Antônio, velho Descanteio marcado Ele vai procurando a melhor alternativa Mano Isso aí Vamos, goleirão Calma, calma Andada Ó, goleirão Muito experiência do goleiro ali, tio Moleque ronda, vem passando Andando, trouxe pro meio Achou, seu Antônio Virou, seu Antônio Penalte Recuperou dentro da área Vamos Faz o contra-ataque Segurou, seu Antônio Seu Antônio Faz, seu Antônio achou Sacaninha ali Não foi dessa vez Mas, achou de novo Percebeu na ponta Mais uma vez Tocou no meio Seu Antônio se vê Eeeeee, sacudinho Seu Antônio é o cara Faz assim Tá baratinho Ele é o pica, velho Olha a jogada Linda, construída Ele, tirou do lado Tô pai Deixa que o Papito faz Pode deixar Pode deixar que o Papito faz Seu Antônio conserte pra nós Tá vendo a gente para o speed Vendo a gente para o speed Tira, meu filho Tira, meu filho Tira, meu filho Tira, meu filho Esgolasse daquilo E Tomás, isso aí é muito triste Cara, é muito triste Ai, não deixa que passasse não Papito Não, não Ai, mediação Achei que o Cristiano atrapela Eu achei Não, não Não Não, não é possível Cara Não, não é possível Não Além que eu tô com o cara Na calhadinha Dessa Não Aí, opa Capaz de vez Começo o som de Mas não demorou Trouxe Por meio Cara, não posso reclamar Não posso falar assim Cara, tá muito ruim Porque nós estamos ali Com 54% de poste-bola Deitamos na partida Mas o cara fez um gol Sem vergonha Outra que furou Outra goleira no meio Então Deu bem querer muito Desse time aqui É demais, né É demais Tinha Cristiano Ronaldo Pra pegar A gente pegou quem? Não Vamos pegar o melhor do Brasil Manda andar Agora Lascou Ai, papai Cara, eu juro pra vocês que eu tô fazendo tudo que eu posso Tô dando minha vida aqui Mas não tem como, cara Tô crespo, mano O time do cara é muito apelão Pé do nosso Mas assim, ó É muito Se eu for um pouquinho só Eu ia dar um desconto Mas eu não desisti não Ai, seu Antônio Paz que você consegue, né papai Desistir não dá não Não tem jogo Não, seu Antônio Miserado Não era não, cara Mano, eu preciso desse empate Eu preciso Eu preciso desse empate, cara Eu mereço Nossa, o gol foi muito bonito Fala uma jogada de golaço Vai com ousadia Vai com confiança André Gomes E Turrafi Não tem falta de manada Não tem falta de manada Não tem falta de manada Não tem vantagem, Thiago Nossa, que perigo Calma aí, não tá Não sei se tá querendo fazer o gol Mas tem tempo Calma Ah, filha da Chegando bonito Vai de cabeça erguida Recebeu de volta Até confio em seu Antônio Não confio neste meu Sem vergonha Ah, agora o senhor é pra mão É muita injustiça, cara A gente tava bem na partida A gente tava bem na partida A gente merecia A gente merecia, mano Pelo menos o resultado mais justo Eu preciso perder Eu preciso perder na prorrogação Assim, eu ia ficar chateado Mas eu preciso perder Isso agora Mano, seu Antônio é um jogo demais Cara, não merece esse não Sou Antônio brincando Pra ter uma vida melhor Tem uma avenida Pra explorar ali na lateral Passou pelo marcador Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Chutou Não escapamos ainda Toma mais um Aí, oi, tá triste mesmo Perdei O cara tá jogando melhor Tranquilo Agora perdei de jeito aqui Ia ser muito de ação, cara Antônio, mais um Seria bonito Ficar chateado de ouro, hein É, agora, infelizmente não deu Nós tentamos Tentamos fazer E ficou difícil Nosso time não tinha condições Nenhuma De nada Mas Nos fez 2x0, entendeu Eu achei que ia dar Nós tínhamos Tava querendo jogo Seu Antônio Muito ligado na partida Vai pintando uma boa jogada Por aqui Até onde ele vai com a bomba Insigne Nem o Insigne também Não conseguiu render Infelizmente não deu, cara Não deu Mas fica a lição aqui pra você Ó, se vai montar um time ruim Monta um time ruim mesmo Boa esse meu Não monta um time mais ou menos, não Monta um time ruim Mas tá bom Melhor da dizendo Os caras Melhor da partida Foi o Insigne com 9.4 O seu Antônio Fez 9.2 ali Foi legal O jogo foi bom Infelizmente não deu O Salmon Karp Acabou ganhando da gente Ele deu 10 chutes Nós demos 7 56% de pote de bola pra nós 44% pra ele Mas ele saiu vencedor E por isso mereceu a classificação Agora é ver O que que sobrou pra nós, né Premiação pra nós Que é a premiação fera Olha lá Premiação fera Fera Fenomenal Esse pacote, hein Abro o primeiro aqui de ouro Não vem nada mesmo, então O que que custa, né Não custa nada A gente aperta Não custa nada, então Vê o mercado Mercado, mercado Vamos abrir o outro pacote Fractation Fractation Não vem nada Então já vou apertar Logo eu vou pular Porque não vem nada E agora o último pacotinho Ouro Com um só raro É quase um milagre Vim alguém bom Mas pode ser, né Não saiu nem bolinha Pra vocês terem ideia Nem bolinha saiu Então você imagina Como é que foi o pacote O Brad O Céu O Peralta Algumas coisinhas bacanas Cara, é isso aí Não tem muito o que chorar Olha aí demais Se vocês acompanharam o vídeo Foi engraçado Jogar com esses caras Não deu Infelizmente não deu Mas o importante É que fica brincadeira aqui Eu gosto do jogo Com esses caras também Você aprende Tem que tocar mais a bola Não dá pra correr Mas eu agradeço de coração Que vocês estarem acompanhando Tá bom Então se vocês gostaram do vídeo Cuide aqui embaixo Se inscreva no canal E compartilhe Tamo junto Aquele abraço Eu fico nessa Até mais Fui Não, eu vou sofrer demais Mano, eu vou sofrer demais Que eu tive aqui Misericórdia Não, não é possível Agora lascou É muita injustiça Cara A gente tava bem na partida A gente tava bem na partida A gente merecia A gente merecia Pelo menos O resultado mais justo Tchau